Oi pessoal, eu sou a Fernanda e sejam bem-vindos ao meu canal E sejam bem-vindos a mais um vídeo feito umas em LA O vídeo de hoje é sobre a calçada da fama E eu tô dando uma volta aqui Pra mostrar tudo pra vocês, tudo que tem Tudo que acontece aqui, uma rua muito movimentada Eu já vim umas 10 vezes durante esse intercâmbio Então já tô conhecendo bem Já vai deixando like, comentário, se inscreve aqui no canal E bora, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri O que mais tem por aqui é lojinhas como essas aqui, de Bugiganga E eu vou entrar em uma já já Daí eu mostro mais detalhes pra vocês Mas tem lojinha de tudo, tem uma Zara no meio de tudo Ali na frente é o Capitã, que é o cinema da Disney Ali tá passando o Rei Leão Mas ele tem programação da Disney o ano todo Tipo, depois o Rei Leão vai passar Tarzan Não me pergunte por quê Mas eles vão colocando filmes antigos mesmo Pra deixar aí de sessão pra quem quiser vir visitar e tudo mais E dali, daquele lado ali Temos um shopping, o Highland Que é um shopping normal Só que é um shopping meio aberto Meio aberto demais Tem Sephora Lá dentro tem Walgreens Tem Johnny Rockets pra comer Tem de tudo Vai Vamos fazer fotos caminhando mais devagar Esse aqui então é o cinema da Disney A gente veio assistir Rei Leão aqui Inclusive eu gravei pra vocês Vai tá em outro vídeo Mas a gente veio aqui Eu até comprei esses baldes de pipoca lindos E é maravilhoso Antes do filme começar tem uma performance Tem um cara tocando órgão, músicas da Disney É tudo muito lindo Vale a pena O ingresso é meio caro Não sei se tem aqui Acho que não tem aqui escrito Mas é uns 16 dólares O ingresso normal Olha O balde de pipoca é 15 Sabe, é caro Mas vale a pena a experiência Tem que vir nesse cinema da Disney Se você é um Disney freak igual eu Logo aqui depois Mas o lado do cinema da Disney Tem a Giordelli Que é uma marca muito famosa de chocolate Só que ela é uma Giordelli em parceria com a Disney Então dentro tem várias coisas da Disney vendendo também Além de chocolate Tipo, olha essa vitrine aqui do Rei Leão Ah, só uma curiosidade Disneyland O único parque temático que tem estrela aqui na Calçada da Fama E é um award, é uma premiação que eles deram pro Disneyland Aqui temos o TMZ Aqui eles fazem o tour com esse ônibus aqui, ó Tá vendo? Só que ele é o mais caro daqui É o melhor e mais caro Ele custa mais ou menos 50 dólares Mas ele leva você pras casas famosas Pra onde eles comem, onde eles bebem De onde tudo, sabe? Restaurantes e tudo mais Olha aqui, tem várias estrelas vazias ainda São 20 estrelas por ano aqui que eles colocam Então tem vários, vários, vários espaços ainda Aqui mais uma lojinha de souvenirs Tem um milhão aqui Deixa pra comprar as lembrancinhas tudo aqui Porque o preço é bom a maioria das vezes, tá? Bom, não tá tão baratinho assim, né? Porque dólar está caro Mas chaveirinho, é... Ima tá assim de 6 a 10 dólares Depende do Ima Chaveirinho também Esses troféus aqui, ó De melhor vó, melhor mãe, melhor namorada, melhor amigo É 10 dólares Mas eu levei uma vez pro meu namorado É uma réplica do Oscar, vale a pena É uma lembrancinha, tipo, muito típica, sabe? Olha, ali tem canecas personalizadas com o nome na estrela 10 dólares Mas nunca tem Fernando, então já desisti, ó Cadê? E... Aqui, vai do E pro G Tipo, não tem F Ninguém chama nome com F Camisetas ali Pra quem tá procurando Funko A gente tem todos, também, tem em todas essas lojinhas Olha que lindo Veio que custa de 5 a 7 dólares, dependendo Mas é uma boa recordação também de enfeite Temos um McDonald's, né? Porque onde não tem McDonald's foi aqui Aqui, o que é esse Hollywood? Eu acho que esse aqui é o Museu do Guinness, né? É, é o Museu do Guinness É, dos recordes do mundo Esse aqui eu nunca entrei Se você pagar 36 dólares Você pode ir nesse E ir em mais dois Aquele lá de cera, ó O Museu do Cera E mais um que tem ali Que é de coisas esquisitas É, é 36 dólares Pra ir nos trens Quanto mais longe do centro você vai Mais barato fica essas lojinhas, ó Aqui tem copinho de shot 3x10 Ali tem camiseta de criança, ó 3x10 também É, aqui também, ó Bomber 3x10 de adulto Aí vai tendo promoção, entendeu? Vale a pena ir olhando aos poucos Ele tem um chaveirinho 6x9 Então, ó Vale a pena ir mais distante possível Que você consegue preço Mais baratinho Olha, ali tem um teatro O Pantagens Que ele é um teatro de musicais É, inclusive vai ter Frozen no final do ano Eu queria muito Ele tem musicais da Broadway passando Agora tá passando um que eu não conheço Só é aquele aqui, ó Tem essa placa Miss Saigon Não conheço Mas ele é um teatro muito famoso De musicais por aqui Se você vier no final do ano Vale a pena já comprar o Frozen pra assistir, tá? Ali, ó Broadway Hollywood Tem várias seções Aqui a gente tá mais longe do centro agora Da Calçada Fama Ali tem, ó Dunkin' Donuts Tem CBS Farmácia Mara E ali tem o Shake Shack Que é onde a gente vai comer hoje E é o restaurante que eu indico Todo mundo vir comer Porque é o melhor hambúrguer que eu comi Aqui nos Estados Unidos até hoje Empty streets, but I keep searching for your trace in the dark Aqui no Shake Shack eles fazem igual o Starbucks Eles perguntam o seu nome pra eu chamar o pedido E é a quarta vez que eu tô comendo aqui A primeira vez meu nome saiu Fernie A segunda vez Fernalda E a terceira vez Prenondo Então vamos ver qual será o meu nome dessa vez Só faltava agora, vim certo Nossa, eu acabo... Ah, mentira... Ah, o meu já veio, ur Juro por Deus Juro por Deus Ferenela Cadê? Ferenela Dá pra ver? Sim Ferenela Não tô zoando Olha aqui E da onda a Fernanda saiu Fernanda Olha aqui Fernanda Fernanda Ah não Sério Sério Desisto Meu nome não é mais Fernanda Próxima vez eu falar Carol O gol dela Porque todo mundo acertou na Carol Sacanagem Não, não Olha como é que saiu o meu Carol Cadê? Com dois R e dois L Pra que colocar letra mais? Carol não é de verdade Não, Carol é normal e é comum aqui Cadê? Não foca? Eles acertaram muitas vezes Mas eu acho que foi e me surpreendeu Não vai focar? Carol Bom, tem que ter escrito Carol com dois R e dois L's Sério, não dá Olha, eu ia pedir minha Coca E meu Hambúrguer, esse aqui é o Shaq, como que é? Shaq Burger Shaq Burger Só que sem alface É o lugar normal Sem nada Minha batatinha com queijo Que já tá metade comida Porque eu comi tudo antes de filmar E aí eu peguei a ketchup Que você desconserve ali Hum, isso é só meu lanche Mas... Vamos entrar agora então no Highland, aqui nesse shopping, que é shopping aberto aqui de Los Angeles, aqui daquela sala da fama Eu vou mostrar o que tem pra vocês, ó Aqui à esquerda tem um Walgreens, uma farmácia, Mara E olha que lindo que ele é Olha, um Ben & Jerry's, três calor caem bem Aqui temos o que? Coisas de... lembrancinhas ainda de souvenir Olha, aqui temos Sephora, que eu amo Temos Pandora, que eu amo Temos Victoria's Secret Olha que linda E tem um monte de gente se molhando ali porque tá calor E tem um monte de gente se molhando aqui Olha ali, ali fica o Jimmy Kimmel Live Que é onde é gravado o programa, o talk show do Jimmy Kimmel Que é super famoso aqui Inclusive fui ali assistir, eu fui na plateia, eu consegui o ingresso E se não tá ainda no canal, vai ter vídeo no canal sobre as plateias que eu fui assistir E como eu consegui se estiver aqui em Los Angeles Mas é gravado bem aqui, na calçada da fama também Fica bem de frente ao shopping que eu tava agora E aqui temos o Dolby Theater Pera aí, rapidão, deixa eu filmar aqui Tá vendo aquela escada lá no fundo? É ali que os famosos sobem Depois do tapete vermelho A gente viu Beyoncé, Tapete Vermelho, Posse e Leão E esse é o teatro simplesmente que acontece, o Oscar Esse teatro aqui inaugurou em novembro de 2001 E ele é onde acontece o Oscar desde então Cabem entre as mil e quatrocentas pessoas sentadas O palco tem 20 metros de profundidade, 40 metros de largura É um dos maiores do país, dos Estados Unidos todinho Eu e Carol viemos aqui já no Dolby A gente veio no Tapete Vermelho, tem vídeo no canal também, vai lá ver, deixa os cards aí A gente veio aqui assistir a premiere do filme Hobbs & Shaw, a continuação de Velozes e Curiosos E foi aqui, a gente assistiu inclusive com os atores na sala de cinema E nesse vídeo tem um pouquinho de como é dentro Pra vocês terem uma noção de como é dentro do teatro, é maravilhoso Aqui temos um Hard Rock Café Tem muita gente que gosta, eu não vejo muita graça aqui não Mas tem várias roupas famosas e coisas enquanto você come Então vale a pena pra quem gosta E esse aqui é o teatro chinês Pra quem já foi na Disney Lá na Disney Hollywood Studios lá em Orlando Tem uma réplica desse teatro chinês Hoje ele é o único cinema da Califórnia que tem uma tecnologia IMAX Laser Que tem imagens com mais definição e realidade, é o único aqui Ele já foi palco de três Oscars também Já aconteceram aqui dentro, antes do Dolby E além disso, tem várias premiações que ainda acontecem aqui E aqui na frente é a parte mais legal Tem várias mãos e pés dos artistas que ficam por aqui Vamos achar uns legais E aí Além disso, tem várias coisas que ficam por aqui E aí Se inscreva no canal. E aqui temos a loja La La Land, é a maior de todos aqui de souvenirs, pra buscar alguma coisa específica, bem nessa. Eu não sei se ela é mais cara ou mais barata, mas acho que ela é normal, preço normal daqui. Eu tô numa loja Marshalls aqui de Hollywood, que é estilo Ross, TJ Maxx, tem coisas de marca mais baratas. E eu vim dar uma olhada no que eu acho por aqui, mas fica a dica. Bem aqui na calçada da forma, mais pro ladinho do lado da La La Land, é aquela loja que eu acabei de mostrar. Olha isso, paleta de R$4,99, R$3,99. Eu peguei aqui o brilho da Estila de olho, que é R$25, e aqui tá R$8,99. Cílio Dardel por R$10, é tudo mais barato aqui. Quanto que tá? Qual que é a cor desse? Tá R$9. E qual que é a cor? Ah, eu peguei essa aqui e essa aqui é outra cor, então quero. Gente, é muito mais barato, sério. É tudo meio jogado, sabe? Eu tenho que caçar, mas tem. Vou acabar esse vídeo por aqui, passamos o dia inteiro caminhando, eu mostrei as partes mais importantes pra vocês, as partes que mais interessam, mais o centro mesmo, mais movimentado, a calçada da fama, ela tem 2km, mais de 2km, então é gigantesca. Mas essa é a parte mais turística, mais movimentada, é a parte que a gente visitou hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, me conta aqui nos comentários o que vocês deixaram. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!